Rei Pelé do Pai Dondinho Daqui a dois mil anos, tempos imemoriais Esquecerão de todos nós, mas de Pelé, jamais É uma história que nunca fica antiga O rei e a bola, uma relação sempre amiga Andy Warhol vaticinou que no futuro a fama de Pelé só irá aumentar Pepe Gordo declarou com perícia Que Pelé nasceu para ser notícia Edson Arantes do Nascimento Predestinado a se tornar monumento Pai Dondinho ensinou muito do que o filho fez Cabecear de olho aberto e ver o gol mais certo Pai Dondinho cinco vezes marcou de cabeça numa só partida Pelé repetiu a façanha da pessoa mais querida O menino aos dez anos viu chorar o pai na triste vitória do Uruguai E para consolar Dondinho o filho prometeu Aguenta firme meu velho, aquele caneco ainda vai ser seu A carreira de Dondinho o joelho interrompeu E Pelé surgiu garoto, atleta no apogeu Exemplo de aplicação, talento e treinamento Exemplo de campeão por dedicação e juramento Chutava com as duas pernas, infernizava a zaga Corria como um cavalo, driblava, driblava Ninguém sabe exatamente quantos gols Pelé fez Se mil duzentos e oitenta e um, mil duzentos e oitenta e dois Ou mil duzentos e oitenta e três Mas o rei Pelé não seria ninguém se a mãe, dona Celeste, não fosse maravilhosa também Ela sempre rezou para que, no gramado, o filho jamais tivesse o joelho estropeado É uma alegria saber que, no futebol, Pelé era poesia Na vida, entre o bem e o mal, Edson um cidadão normal Com a bola em jogo, Pelé foi profecia Jogou tudo o que pôde, tudo o que a gente queria